E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. Vou gravar agora o meu terceiro unboxing do dia, hoje, sexta-feira, dia 23 de novembro, Black Friday rolando, vários cupons, promoções e eu recebendo encomendas aqui já é terceira hoje. Já gravei aqui o unboxing do Xiaomi Redmi Note 6 Pro, tá aqui na minha mão, vou soltar pra vocês o vídeo. E já gravei também o unboxing do Huawei GT Smartwatch, essa máquina é incrível. Galera, não se esqueça, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha nas redes sociais pra que todo mundo conheça, você tenha acesso, links estão todos na descrição do vídeo, links dos produtos, de algumas promoções, links dos meus grupos de promoções, canais de promoções, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, tudo você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Vamos abrir aqui essa embalagem, temos aqui, galera, dois smartwatches, vamos dizer smartwatches, porque faz a função de smartwatches, mas é aquela versão mais simples, comprei pra dar de presente pros meus filhos, a compra foi feita no dia 6 de novembro pela Gearbest e eu recebi hoje dia 23 de novembro. Temos ali um X-Camei, primeiro X-Camei que eu compro na vida, hein? Vamos botar ele aqui, acho que os moleques vão se amarrar, presentinho de Natal já tá na mão. Vamos primeiro aqui, gente, esse relógio aqui é o modelo T2, 0.96, caixinha dele simplesinho, mais bonito. Paguei por esse smartwatch R$118, tá, gente? R$118. Vou botar ele aqui, ele só vem realmente, ó, com o manual, ok? Todo em chinês, que não vai me servir de absolutamente nada. E aqui atrás em inglês, pronto, já ajuda. Inglês e o cabinho e aqui o conector pra carregamento do smartwatch, aquele estilo imã. Vamos botar aqui na caixinha de volta e vamos ligar ele aqui. Pulseira dele de silicone, bem grossa, pulseira grossa, acho que até pro meu filho vai ficar grande isso, hein? Vamos tirar ele aqui dessa proteção. Mas é uma caixa pequena, até por isso que eu comprei pra ele. Vamos ver se ele tá com alguma bateria, se ele liga aqui. É, ele já veio sem bateria, vou botar ele pra carregar e já vou mostrar pra vocês ele já carregado. Enquanto ele tá carregando ali, vamos abrir esse SK-May. Esse aqui já é uma versão um pouco mais simples. Aqui o manualzinho dele, ele é um relógio já mais parrudo, todo em inglês também, vamos ver depois. É, eu acho que é o mesmo tamanho, achei que ele era maior um pouco, mas acho que é o mesmo tamanho. Aqui na caixinha não tem mais nada, tá gente? A caixinha de aquele, aquela latinha, bonitinha até. E aqui tá o smartwatch. Tô eu tentando ligar o relógio, já ia dar uns porros na GearBest e falar, pô, como é que vem sem bateria? E esse aqui não tem carregamento, é bateria comum, tá? Duração de um ano aí. Acabei de ver no manual, ó, pra que que serve o manual, pra ser consultado. Aperta esse botão e esse juntos pra iniciar o relógio. Aí, ó, olha aí o manual salvando, tá vendo gente? Show de bola, hein? A GearBest já vende dele há muito tempo, você encontra bastante modelos, muita coisa mesmo, dessa marca SK-May. Todos os dois smartwatches são resistentes à água, esse aqui IP67. E aqui, galera, ó, pedômetro, quantidade de calorias queimadas, distância percorrida, notificações de chamadas e mensagens SMS. Resistente à água, eu separei ele pelo Bluetooth direto com o seu smartphone, não vai ter problemas. Vamos botar ele no pulso aqui, pra vocês terem uma ideia. Ele não tem uma caixa grande, vou tirar minha Mi Band, vou botar ele aqui. Pra vocês, comprei pros meus filhos, mas acho que até pra eles vai ficar grande isso aqui no pulso deles. São crianças ainda, acho que vai ficar grande, mas esses moleques, do jeito que são, não recusam nada, né? Tá aí, ó, bonitão, hein? Paguei por esse smartwatch, R$ 84,00. Aqui pra mim não é cobrado frete, né? Eu tô na Espanha, o frete é gratuito e a entrega é rápida. A pulseira não é silicone, é uma pulseira de borracha, mas muito bonita essa fivela também. Aqui ela é rígida, ela não é maleável aqui nas pontas, é meio que ela integra junto com a caixa do relógio. Ela só amolece daqui, ó, da metade pra baixo, tá vendo? Mas você vai poder fazer o acompanhamento através de um aplicativo no seu smartphone, das suas atividades físicas com ele também. Vamos pegar outro ali e ver se ele já deu uma carguinha pra gente poder ligar ele. E tá aqui então, galera, ó, o outro smartwatch, esse aqui com tela colorida. Ele tem uma tela, vocês podem ver o desenho ali no meio, tá vendo, ó, que ele tem uma coloração diferente. Vê se vocês conseguem pegar aqui. Dá pra ver ali, ó, tá vendo, ó, tem tipo um recorte, é só um retângulozinho ali que ilumina. Esse retângulo aqui interno é uma tela de OLED, de 0.96 polegadas. Por esse smartwatch aqui eu paguei R$118,00, tá gente? Deixa eu botar ele no pulso também. Já botei o SK6, agora vamos colocar ele. É uma pulseira também de borracha, não é silicone. É uma borracha mais rígida, mas fica bonito também, ó, bem estiloso, hein? Bem estiloso. Esse aqui já carrega direto através do cabo. Ele tem uma duração de bateria de 15 dias até 15 dias fora da carga. E também monitora tudo, tá gente? Frequência cardíaca, calorias queimadas, sono, controle do sono, né? E também tem certificação IP67, assim como o SK6. Vamos botar os dois aqui no pulso, pra vocês poderem comparar. Aí, são bem, em tamanho, são bem parecidos. Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Em tamanho, eles são bem parecidos. Acho que o T2 é um pouquinho maior, pouca coisa. Mas muito bonitos os dois. Um excelente custo-benefício. Você que quer um smartwatch e não quer gastar muito, quer controlar suas atividades, frequência cardíaca, monitorar o seu sono. Tá aí duas dicas bacanas pra vocês. E meus filhos vão ficar felizes, eu tenho certeza disso, que eles vão adorar o presentinho de Natal antecipado aqui, beleza? Foi isso então, galera. Muito obrigado, hein, mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!